Música Voltamos do intervalo com o nosso especial de férias direto aqui da Ilha do Mel Obrigado Ótica Fugioca, Lazertour Viagens, Grajagã, Sol Prêmio, todo mundo que está aí nos apoiando, tá? Agora um dos momentos que marcou 2014 foi o evento Miss Minas Gerais E a gente vai relembrar esse momento agora com vocês É isso daí pessoal, voltamos com o nosso especial Bastidores Miss Minas Gerais com patrocínio da Felicita Noiva Se liga! Música É isso daí pessoal, quando a gente fala Miss não tem outra pessoa para falar melhor do que o Evandro É o top, né? Tudo bem? Saudade de você! Tudo bem, saudade, feliz por você, né? Fazendo esse sucesso todo E estou aqui em Minas, ajudei a participar desse júri técnico e agora rumo ao Miss Brasil esse sucesso Que vai ser esse concurso transmitido ao vivo dia 27 de setembro E como estão os preparativos? O que você pode contar? Tem alguma novidade? Atração do show para o pessoal de casa? Bem, isso é um pouquinho de surpresa para a gente garantir a audiência Mas eu acredito, o que eu posso adiantar é que vai ser o maior show da história dos últimos 60 anos Esse ano nós estamos comemorando 60 anos de existência do concurso Miss Brasil E eu viajei os 27 estados brasileiros buscando essa excelência em belas mulheres E isso que você de casa vai poder assistir direto de Fortaleza Eu tenho certeza que as mulheres vão ser lindas e nós vamos conquistar o Miss Universo Esse aqui é o cara, valeu doutor, obrigado, saudade, valeu A Mi, Minas Gerais, dois, cinco e doze É a Mi, é a Mi, é a Mi Chiboti Não, olha isso Não, totalmente diferente Não é porque faz 15 anos que eu fui misa Acho que a gente vai adaptando, é outra época Outro momento da minha vida Eu tenho carinho enorme pelo concurso Alexandre me veste há 15 anos Passou por todas as minhas fases diferentes Uma fase em que a gente decotava mais Sensualizava um pouco Hoje é algo mais clássico, mais chique Aproveitando a criatividade dele E é muito legal porque eu já morei em Minas Gerais E ele é a pessoa que sempre me acompanhou Então um mineiro que define a minha vida como misa Bacana, gente, eu sei que ela está correndo Todo mundo querendo falar com a Renata Um presente da Provence, nosso patrocinador aqui do Mis Minas Obrigada Aproveitamento Boa sorte, bom show Linda, arrasa Obrigada Agora, gente, Patrícia Maldonado aqui Que, olha, que arrasa Uma coisa, uma loucura Um metro e cinquenta De pura loucura Não, não, pode tomar uma voltinha, vamos lá Olha o look Aqui tá, eu quase caio, gente Eu tenho tanto jeito pra esse negócio Que eu quase caio roscada aqui no trilho Mas a questão é o seguinte Eu fiz questão de colocar um vestido daqui de Belo Horizonte De uma marca que eu sou apaixonada Qual marca? Vamos falar, vamos falar Ah, então tá bom É da Vivaz, eu uso bastante Vivaz no Carnaval de Salvador E aí eu fiz questão Quando me falaram Ah, você vai lá pro Mis Minas Eu falei, eu vou passar no Vivaz na hora Pra prestigiar Uma marca que sempre me prestigia E num evento aqui na cidade dela Olha, bacana E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou te dar de presente Produção Ah, olha Vamos fazer um momento me achando O patrocinador Pode abrir Pode abrir Vamos abrir Mostrar Provanza que tá patrocinando O Mis Minas Um kit bem legal pra você Olha Alt vermelho, eu adoro O que mais temos aqui? Lápis Lápis para os olhos Hum, creme corporal Que delícia Adoro Nossa diretora A nossa diretora Comecei Minha casa Gente, ó Fábio Marquinhos, mandem Marcos, mandem mais Ó Vamos pro seguinte Marcos Marcos Marquei aqui Marcos Provanza Aromas e Sabores Arrasou Pode mandar um kit completo Com toda a linha De maquiagem Creme Chás Tudo Com a vontade Viu Marcos Pode mandar Então tá já Meu bem, ó Beijo, obrigado Obrigada a você Parabéns você Assim que veste a camisa da Band Que é Band De coração A gente sente Há sete anos já Há sete anos E com vários projetos Você tá sempre ali junto É, futebol É, miss É, carnaval Carnaval Então assim, você realmente É, palpa toda a obra É verdade Graças a Deus E a Band reconhece Isso que é mais legal Não é à toa Que eu tô entrando Que eu tô entrando no meu Oitavo ano Na Bandeirantes E tá todo mundo Na Band Uma ótima dica pra você Da ótica Fujioca Hoje o meu óculos É um modelo da Gucci E você encontra outros modelos Outras marcas Preços incríveis Fujioca 50 anos no mercado E você já sabe, né Lá pode confiar Que com certeza Você vai encontrar Um modelo super bacana Com preço incrível Ótica Fujioca É a nossa dica Aqui do nosso especial De férias Direto da Ilha do Mel Tendência Estilo Design Exclusividade As maiores grifes do mundo Em um só lugar Na ótica Fujioca Fujioca é ótica Fujioca é tecnologia Fujioca Avenida Alfonso Pena Centro Agora vamos para um rápido intervalo E daqui a pouquinho Voltamos com muito mais No nosso programa especial De férias E melhores momentos Direto aqui da Ilha do Mel Do Grajagã Surf Resort Você está assistindo O programa do Dedes Patrocínio Só o prêmio Espírito Libre Lazer Tour Um sonho de viagens Kereitsu Sushi Bar E ótica Fujioca Especialista em tecnologia Apresentam Programa Dedes Férias E melhores momentos 2014 Música 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 Música